Música Em 1968, o compositor baiano Tom Zé fez uma canção que só ficou desatualizada pelo número de habitantes da cidade de São Paulo. Ele dizia nos versos iniciais da canção São oito milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com tanto ódio, se odeiam com todo amor. Agora São Paulo tem mais de doze milhões de habitantes que se agridem cortesmente, amam com todo ódio e se odeiam com todo amor. E no estado são cerca de quarenta e seis milhões os paulistas. As características que Tom Zé anotava em 1968 de uma cidade tomada por uma mistura de amor e ódio parece mais de cinquenta anos depois ter se espalhado pelo país na polarização política que vamos experimentando entre os que apoiam o candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva e os que estão com o presidente Jair Bolsonaro na escolha presidencial que o país fará em outubro. E é interessante como o mesmo cenário na visão de um experiente deputado de São Paulo pode se repetir agora no estado. Como o partido desse deputado não está a essa altura nem com Lula nem com Bolsonaro ele pede reserva na sua avaliação. Mas a primeira coisa que ele observa é como os movimentos políticos erráticos do governador de São Paulo João Dória parecem pesar contra ele e fazer com que a sua candidatura à presidência não decole. A essa altura o eleitor parece não mais confiar no que diz João Dória. Ele era prefeito, deixou a prefeitura para concorrer ao governo. É governador, deixou o governo para tentar ser presidente. Era aliado de Geraldo Alckmin e abandonou Geraldo Alckmin para apoiar Bolsonaro na dobradinha Bolsodória. Rompeu com Bolsonaro para seguir trajetória própria. A desconfiança do eleitor quanto aos movimentos de Dória parece agora pesar contra ele. o que faz com que abandonado Dória pelo eleitor e com Geraldo Alckmin fora da disputa estadual uma vez que ele será o candidato a vice de Lula Fernando Haddad do PT na visão desse deputado já esteja a essa altura no segundo turno da disputa pelo governo de São Paulo. O deputado aposta que Márcio França do PSB acabará recolhendo suas pretensões de ser também candidato e com um ponto com Haddad para apoiá-lo. Em troca, França deve ficar com a vaga para o Senado. A briga então fica com a outra vaga no segundo turno. E para esse deputado, essa segunda vaga ficará com alguém do campo mais conservador. Com uma grande chance de vir a ser o ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas. Só quem parece poder atrapalhar esses planos de Tarcísio é o vice-governador Rodrigo Garcia do PSDB. Para o deputado, se ele conseguir desassociar o seu nome do nome de Dória o que poderá ser uma tarefa difícil. Mas os governadores sempre foram competitivos em São Paulo na tentativa de um novo mandato. Assim, o deputado aposta que com Haddad no segundo turno Tarcísio e Rodrigo Garcia deverão fazer uma disputa duríssima pela outra vaga. Muito provavelmente se agredirão um bocado. E talvez nem tão cortesmente como os paulistas da canção de Tom Zé. Até o nosso próximo JBR News. Transcrição e Legendas Pedro Negri